Qual é a principal função do corretor de imóveis? Não sei. Tempo, Nayara. O tempo é suficiente pra você pensar e responder. Parece óbvia a minha pergunta, né? Deve ter respondido. Guilherme, a principal função do corretor e da corretora de imóveis é... Vender imóvel. É isso mesmo. Vender imóvel. Concordo com você. Você existe como profissional da intermediação imobiliária. Você presta um serviço pro comprador, pro vendedor, pra vendedora, pra compradora. Se for aluguel de imóvel pro locatário. Eu lhe pergunto o seguinte. Se sua principal função é essa intermediação, essa prestação de serviço. Dando garantias pras partes que a documentação, que o imóvel está certinho, tá tudo beleza. Eu lhe pergunto. Por que você perde tempo com outras coisas? Eu fiz algumas pesquisas e algumas informações que eu quero compartilhar com você. Uma das atribuições em algumas empresas e muito comum no mercado imobiliário é que o corretor, a corretora, o profissional, faça vistoria de imóvel. O que é vistoria de imóvel, pessoal? Quando você pega uma folha em branco dessa daqui e vai no apartamento. Seja aluguel, seja compra e venda. Até construtora também tem isso, tá? Por mais que tenha algum setor lá na construtora, no caso específico, que tenha um profissional pra fazer isso. E muitas vezes também não está treinado. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas em imobiliárias isso é muito comum. Seja de aluguel ou de venda. O cara pega uma folha e vai lá no apartamento. Cadeira, mesa, sofá, chuveiro, não tem vazamento, tem vazamento, tem vazamento no teto, não tem. Enfim, eu lhe pergunto. Eu sou corretor. Eu fui treinado pra isso? Me capacitaram pra isso? Me prepararam pra isso? Claro que sim. Claro que não. Se você é uma imobiliária que trabalha com aluguel. O seu vistoriador, ele foi treinado, ele tem maturidade, ele sabe interpretar, ele sabe analisar, ele sabe avaliar. Agora, ouso em dizer, com todo o respeito, que na maioria, que na maioria, 95% dos casos, não. Mesmo porque eu sou corretor de imóveis e a minha função, minha profissão é intermediação imobiliária. Não é fazer vistoria de imóvel. Respeito e valorizo muito, por sinal. Olha que louco. Olha a pesquisa que eu fiz aqui, que eu quero trazer pra você. Nayara, bota aqui na tela pra mim, fazendo um favor. Hoje existem 9.175 casos envolvendo vistorias sem imparcialidade. Tá aqui, ó, jurisprudência aí, ó. Locação, ação de cobrança, sentença de improcedência, apelação do autor, reparação de danos e inadmissibilidade. Nossa, palavra difícil. Eu lhe pergunto. Dono de imobiliária, gerente, corretor, corretora, construtor, o negócio seu é fazer vistoria de imóvel? Vistoria de imóvel dá trabalho, problema e não dá lucro. E muitas vezes nós cobramos o corretor e a corretora pra vender mais, mas esse cara tá perdendo tempo, entre aspas, tá? Abre aspas, perdendo tempo, fecha aspas, fazendo vistoria. E pior, ele não é preparado, treinado pra aquilo, a possibilidade de dar erro, de dar problema é muito grande. É muito grande. O que o corretor precisa fazer é cuidar do comprador, do locatário, cuidar da vendedora, do vendedor, do locador. É isso que o cara precisa. É esse papel que é do profissional. E nesse novo mercado imobiliário, que nós, do movimento quebre as regras, esse movimento que já é o maior de profissionais de alta performance, buscamos, uma palavra, bota na tela, Nayara, experiência do cliente. Qual é a experiência do cliente na sua empresa? Vamos ver o seguinte cenário? Você tem dois profissionais, duas empresas. Uma faz a vistoria o próprio profissional. Eu não vou dizer se é bom ou ruim. Um profissional faz a vistoria. O outro faz o seguinte, ó, nós vamos, o negócio tá fechado, tá alugado ou tá vendido. Nós temos aqui uma empresa parceira que nós terceirizamos essa vistoria. Porque nós entendemos que nós devemos ser imparciais nessa avaliação. Porque, olha, imparcialidade é quando, na maioria das vezes, você, por algum motivo, se sensibiliza ou se fica mais afinado com o vendedor, com o comprador, com o locador, com o locatário. E a sua vistoria, muitas vezes, não que você erre de propósito ou com consciência, mas passa as coisas. É por isso que a imparcialidade faz tanta diferença. Vou ter pro vídeo aqui agora. Nós temos uma empresa aqui que nós entendemos que é uma empresa capacitada, onde os profissionais são treinados, e ele que vai fazer esse laudo de vistoria. Porque nós entendemos que pra você, comprador, locador, é a melhor forma para garantir a sua experiência e o teu sucesso. Pergunta que vale um milhão de reais. Qual das duas empresas tem mais percepção de valor? A ou B? A, a que o próprio profissional faz, ou a B, que tem uma empresa terceirizada que faz, especializada em vistoria? E esse é o mercado imobiliário que nós estamos buscando desenvolver, alavancar. Essa é a ruptura necessária pra nós sairmos daqui e vir pra cá. E mais do que te trazer um problema, eu também pesquisei, não somente as jurisprudências que tinham em relação à vistoria de imóvel, mas também pesquisei sobre possíveis empresas que fazem vistoria de imóvel hoje no Brasil. E eu só encontrei uma empresa, tá? O nome dessa empresa, a Rede Vistoria, e uma coisa me chamou a atenção nesse site, que a Rede Vistoria se responsabiliza pela vistoria. Isso tira total responsabilidade da empresa vendedora ou da empresa locatária, transferindo assim pra uma empresa constituída, que se amanhã der algum problema, nós podemos acioná-la e ela se responsabilizar por esse problema que, porventura, venha ocasionar para o nosso cliente. Primando assim, pela experiência do nosso cliente, vendedor, locador, e isso é muito bacana. Então, esse é o novo mercado imobiliário que eu quero promover, e eu quero aqui, junto com você, levar a melhor experiência possível para os nossos clientes, porque é urgente a necessidade dessa mudança. A única empresa que eu encontrei foi essa, a Rede Vistoria. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu pesquisei, eu analisei, e eu encontrei essa landing page, onde você deixa o seu cadastro e o pessoal da empresa entra em contato com você. Então, fica aí a sugestão para você otimizar seu tempo, alavancar seus resultados e levar uma melhor experiência para o seu cliente. Vistoria não é coisa de imobiliária, vistoria não é coisa de corretor. Além de te dar problema, não aumenta o seu faturamento. Se você pode terceirizar, terceirize e alavanque o seu resultado. Corretor de imóveis, corretora de imóveis foram feita para vender e não para fazer vistoria. E aí, fez sentido para você? Pensa, reflita. O meu objetivo é trazer para você possibilidades de um novo mercado imobiliário. Minha obrigação é dar luz na escuridão e não ver apenas problema, mas também buscar dentro dos problemas oportunidades para você se diferenciar nesse mercado. Cada vez mais competitivo, cada vez mais comoditizado. mercado aonde a única forma da sua sobrevivência é a experiência do seu cliente, com novos serviços agregados no seu atendimento. Eu sou o Guilherme Machado e dediquei anos da minha vida para alcançar o meu sucesso e hoje eu dedico a minha vida para que você alcance o seu sucesso. Parabéns à Rede Vistoria pela inovação nesse mercado. O link vai estar aqui embaixo para você acessar e conhecer um pouco mais dessa empresa que promete ser um novo mercado imobiliário. Te vejo, te encontro lá em cima, no topo do mundo, no pódio. Vem comigo, vamos criar um novo mercado? Vamos juntos quebrar as regras. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!